É um passeio para a família, tem pouco mais de 2 km e de volta é quase sempre plano e em algumas partes com sombra. Quem quiser andar um pouco mais tem desvios que estão sinalizados e que nos levam para lugares próximos do Rio Tejo ou de Lagoas. Por outro lado, os passadiços estão inseridos em vários percursos pedestres e um deles tem mais de uma dezena de quilómetros. A Rota das Pesqueiras e Lagoas do Tejo tenta conjugar a beleza natural com lugares que fizeram parte da história da comunidade local, como a pesca, a pastorícia e um banho refrescante nas lagoas. No presente, podemos constatar algum deste legado, mas de uma forma muito diferente. A zona de lazer é a Praia Fluvial de Ortiga, que tem acesso ao passadiço. Da pesca, vemos alguns sinais junto ao rio, com instrumentos e barcos ancorados. As pesqueiras, construções nas margens do rio, para alterarem o fluxo da água e permitir a captura de algumas espécies de peixes, já não estão a uso. Em alguns locais há apenas vestígios. Quanto à pastorícia, continua, mas em moltas muito diferentes do passado. Com cabras, ovelhas e com cibos, conforme calha, às vezes trago uns poquitos, mas eu, é com esses animais assim. Ao todo cabra são 25, ovelhas são 2 e os porcos, às vezes são 3, 4, 5, depende. Os porcos também andam por aí? Ah, andam, andam junto a banhar as ovelhas, mas eu não os trago muitas vezes, porque as pessoas começam a falar e eu não os trago. Carlos Maia costuma vir com os animais e está sempre atento por causa da proximidade da linha do caminho de ferro. Em algumas pausas, gosta de falar com os caminhantes, que não são poucos. Há muita gente, até há muitos estrangeiros, muita gente aqui a passear. Dá para ver partes, de vez em quando, se comem as garças e vários animais, pássaros. Eu aí comi os animais, dá para ver muita coisa. Você então costuma vir para aqui com frequência? Sim, eu faço todos os dias. Também faço a imunutenção aí nos cachorros do lixo, isso tudo, que sou empregado da junta, e aproveito, venho com os animais e aproveito para fazer a limpeza dos cachorros do lixo. Ele faz a limpeza do lixo e os animais limpam o mato. Estas ervasinhas que vão vende aí para o campo, comem tudo, é o que vai mantendo isto assim, mais ou menos limpo, senão parecia aí um bosta. Esta é uma zona com muita vestação e é no topo do Morro da Boa Vista, no Miradouro, que se tem o melhor esta perceção. O arvoredo cobra parte dos passadiços e dos caminhos. Quando se aproximam da Lagoa Grande, é que a vista se torna mais aberta, em particular na outra margem do rio, com vista para a Abrantes e para a Planura da Lesíria. Vemos ainda o longo curso do rio Tejo, que segue tranquilo porque cerca de um quilómetro antes é domesticado pela barragem de Belver. É, aliás, curioso como o percurso do passadiço espelha o contraste entre a paisagem natural, o rio e o vale verdejante, com dois testemunhos da industrialização, a barragem e a linha do caminho de ferro, que corre quase em paralelo com o percurso pedestre. Música 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 Música